Como que é a relação de Vata, Pitta e Kappa com os raças do ponto de vista global? Ok? Por que Kappa é Jala sobre Pritivi? Uma dura do Kappa vai ter que ser predominantemente Kachaya. Vão ser coisas mais rígicas em fibras, que vai ser o papel do carboidrato para o Kappa. O Lavana do Kappa vai ter que ser principalmente rico em enxofre. O enxofre a gente pode associar ele ao acáxia. É um sal mais acáxico. O Amla do Kappa vai ter que ser em pequena quantidade. Para que um pouco de quantidade do Amla derreta o Kappa pelo Agni e não afunde o Kappa pelo Pritivi. O Kattu do Kappa vai ter que ser forte para derreter aquele monte de Jala e Pritivi que pode estar ali sobrando à toa. Eu não fiz simples fato que nascia assim, cafinha. Ok? No caso, não do Namastê tanto. Mas vai lá. O Kachaya do Kappa, ele vai poder ser relativamente, assim, larga escala, desde que ele tenha Kattu ou que ele tenha Tikta, para contrabalancear o Pritivi dele. Ok? Então, o Kachaya não é leve. Para ele ser leve, ele precisa ter ou Kattu ou Tikta junto deles. E o Tikta sim, assim como o Kattu, a gente vai encher a cara do Kappa de Tikta e de Kattu. Mais Kattu quando ele está com frio, mais Tikta quando ele está com calor. Ok? Então, essa é uma visão global do Kappa e o Shadrassas. Pormenorizado. Vamos ao Pitta. O Pitta, em relação ao Madura, ele no geral vai ter muito Agne. E uma quantidade bem grande de Madura vai ser benéfica, até a adjunta do Adstringente, do Kachaya. Para dar um pezinho extra. Ok? Que é tipo, faz ali um negócio de chocolate e ainda joga uma semente de girassol em cima. Ok? É um pesadinho plus. Ok? Mas é um pesado já não tão úmido assim. Ok? O Pitta, em relação ao Lavana, vai ter que ser de um sal, principalmente de sal rosa. Ok? Ele pode usar os sais anti-capa também, né? Tinha uma época que eu botava alga para cozinhar no arroz, por exemplo. Para que eu dali ser o salgado, o Shoyu, essas coisas. Ok? Sais mais abertos, mais secos, mais leves. E o Amla, gente? O Amla, Pitta, vai praticamente não existir. Shoyu de coco eu não sei, nunca comi assim, mas deve ser um pouco mais pesado. Ok? Mais pesado não necessariamente, mais untuoso. Porque a soja é bem ruxa. E o coco é bem esnigna. Ok? Mas, principalmente morando em São Paulo, está super valendo. Ok? Se a pessoa estiver morando em Brasília, também. Mas se ela estiver morando em Florianópolis, não. Ok? Ou litoral chuvoso de São Paulo. Então, o Pitta, gente, e o ácido. Tem que ter muito cuidado. Porque o ácido arrebenta o Pitta. Ok? O ácido de manhã, ele... Se a pessoa mora num lugar frio, é até aceitável. Mas, na média, o Pitta deveria comer uma refeição mais rica em Lavana e Amla, só depois do meio-dia, uma da tarde, duas da tarde, três da tarde, quatro da tarde, cinco da tarde. Esse horário é o horário que o Pitta poderia, assim, passar um tomate no cacho e etc. Mas, na média, gente, o Pitta tem um metabolismo hiperacidificado. E, na média, o Pitta vai adorar todo aquele grupo do cachorro quente, tomate, cebola, alho e etc. Ok? Então, o desafio existencial do Pitta é diminuir a quantidade de ácido. O desafio existencial do Kappa é aumentar a quantidade de adstringente enquanto grão. Em vez de comer arroz, gente, não tem um Kappa que vai ser saudável comendo arroz. Ah, mas é arroz negro, não sei o quê. Vai lá. Mas, assim, Kappa é para comer cevada, cevadinha, centeio, painço, etc. Que são formas de carboidrato mais que cachai. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição. E manda o nosso. Tê. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahastaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. 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 O que é isso?